Dito isso, tuas horas para responder perguntas mais específicas que vocês queiram, desde que eu saiba. Vamos lá. Opa, entra lá. Dá um microfone para ele aqui. O senhor estava falando a respeito da globalização, esse tema. Eu gostaria de saber se, o senhor estava falando sobre a ONU, o Banco Mundial, se esses órgãos trabalhassem em conjunto, poderia haver uma unificação das decisões? Não seria melhor? Bom, o que seria melhor, seria. O problema é conseguir fazer isso. Eu pego a questão da ONU, por exemplo. A ONU, como eu disse aqui, todo mundo sabe, foi o resultado do entendimento havido a partir da Segunda Guerra Mundial. Você se lembra? Se lembra? Não sei. Mas na Primeira Guerra Mundial, nem eu me lembro. Da Primeira eu não me lembro. Da Segunda, sim. A partir da Primeira Guerra Mundial, houve uma tentativa inspirada pelo presidente dos Estados Unidos, que se chamava Wilson, que era um intelectual, foi reitor da Universidade de Pennsylvania e era um homem ilustrado. E tinha, como todos os pessoas, sim, tem um pouco mais de vontade que as coisas se acertem. E ele tentou fazer o que se chamou a Liga das Nações. E não funcionou. Em pouco tempo, aquilo desapareceu. Com essa ideia na cabeça, quando veio a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, os americanos, o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, tinham a preocupação de recriar um mecanismo desses. E isso vindo de um país como os Estados Unidos, cuja tendência e cuja tradição é de estar isolado, isolacionismo. Daquela época eles não queriam se meter no mundo, um pouco como a China hoje. A China não custa tomar decisões. A China não falou nada sobre a guerra do Iraque. No México, ela não põe a mão no fogo por nada, que não seja do interesse imediato dela. Os Estados Unidos eram assim também. Mas o Roosevelt teve uma visão maior. Ele, durante a guerra, começou a cortejar mesmo o Stalin, os russos, porque ele queria criar uma ordem mundial. E, efetivamente, não foi ele, porque ele já não estava mais aí, mas houve uma série de conferências, uma em São Francisco, primeiro em Bretton Woods, para organizar os organismos financeiros, aí criaram a FMI, Banco Mundial, essa coisa toda. E depois em São Francisco, onde foi feita a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, foi uma primeira tentativa de resolver isso, de botar as pessoas em conjunto. Agora, isso não faz desaparecer o interesse egoístico de cada país ou de cada setor. Então, o problema é esse. A ONU, que podia ter funcionado dessa maneira, desde o início não funcionou assim. Por quê? Porque a ONU, o que ela era? Ela era, na verdade, a paz imposta pelos vencedores. Quem foram os vencedores? Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. União Soviética e China. Não estavam preocupados nem sequer com o regime político, porque alguns eram comunistas, outros não. E não tinha importância. Ganharam a guerra. A Alemanha perdeu, a Itália perdeu, foi fora. E, quando criaram a ONU, já criaram um mecanismo que se chama-se o Conselho de Segurança, que é onde realmente está o poder. É o poder de decisão, de intervenção e tudo mais. E, nesse Conselho de Decisão, esses cinco países têm direito de veto. Quem manda mesmo são os cinco. Até o Brasil, na época, houve discussão sobre se o Brasil entraria ou não no Conselho de Segurança. E tinha até títulos para entrar, porque nós mandamos tropa para a Itália. Mas o Churchill impediu a proposta do Roosevelt, que nós entrássemos, porque o Churchill achava que o Brasil ia ser uma segunda voz dos americanos. Se enganava. Ele achava isso e não deixou o Brasil entrar. Mas, enfim. Então, são esses cinco e mais alguns que são rotativos, que estão no Conselho de Segurança, com poder de veto. Depois veio a Guerra Fria. Quando veio a Guerra Fria, quer dizer, Rússia para um lado, União Soviética para um lado, Estados Unidos para o outro, tudo ficou bloqueado em função da Guerra Fria. Bom, terminou a Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, não sei o quê, etc. Aí o que aconteceu? A predominância americana foi de tal natureza no mundo que não tinha como. E os Estados Unidos, ao invés de seguirem o caminho do Roosevelt, foram para o outro lado. Eles passaram a tirar força da ONU para que eles pudessem tomar decisões mais livremente, como fizeram sempre, até recentemente. Então, não funcionou. Seria muito melhor que eu veja a colaboração, obviamente. Mas as pessoas não atuam pelo que é melhor, atuam pelo que é mais conveniente. E o mais conveniente, até agora, não foi cooperar. Até agora foi tentar predominar. Quem sabe agora se abra uma possibilidade pequena, mas que a gente deve trabalhar nela, de aumentar a cooperação. Boa tarde. Meu nome é Roberto. Eu gostaria de saber o que o senhor acha que, com a crise, a economia brasileira vai ser afetada? Como a economia vai ser afetada? Bom, já foi. O que a crise traz de imediato para os países como o nosso? Duas questões são fundamentais. Primeiro, as exportações caem. Caíram. Caem porque acabou o mercado lá fora. E cai duplamente. A quantidade e o valor. Então, nós vamos ter problemas de balanço de pagamentos. Ponto dois. O crédito seca. E quando o crédito já secou, quando o crédito secou lá fora, isso afeta os bancos aqui também. Porque eles pegam o dinheiro lá fora emprestado com a taxa de juros mais barata e emprestam aqui com a taxa de juros mais alta. Mas, de qualquer maneira, isso financia a produção. Então, houve uma limitação. E, em seguida, vem o desemprego. Hoje saiu um dado sobre desemprego aqui do Diese, passou de 13% para 15% de um mês para o outro, nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas. É muito. Você tem desemprego. Quando tem desemprego, diminui a capacidade de compra das pessoas. A renda diminui. Isso alimenta de novo a diminuição da atividade econômica. O dado que saiu agora, nos três primeiros meses desse ano, houve uma queda de quase 17% da produção industrial em comparação com os primeiros trimestres do ano passado. Então, já está aí a crise. Pode-se reagir? Pode-se. Aliás, o governo está reagindo. Como? Está tentando aumentar, criar linhas de crédito, não sei o quê, diminuir impostos para manter a atividade. Tem mecanismos de compensação, dentro de certos limites. Mas que vai afetar? Vai. Dificilmente, esse ano, nós teremos um crescimento maior que zero. Vai ser ao redor de zero. Tomara que seja um pouco mais. Mas vai ser... O ano passado foi cinco. Tem uma queda enorme. E as consequências estão aí. Já afetou e vai afetar. E o problema é o seguinte, que enquanto não terminar a crise lá, a gente fica sob pressão. E a crise não terminou lá. Não terminou por quê? Porque os preços dos produtos, dos bens materiais, continuam caindo nos Estados Unidos e na Europa. E como toda a crise financeira derivou de um descolamento entre o valor dos imóveis, e o valor dos títulos relativos aos imóveis, quanto mais cai o preço dos imóveis, são mais títulos novos que antes valiam e deixam de valer. Então, os bancos continuam dando prejuízo. Registrando prejuízo. Então, isso vai ser assim até que você chegue a um ponto de, não, chegou o limite, não baixa mais o preço. Quando não baixar mais o preço, pode fazer um cálculo de qual foi o prejuízo global. E também há um outro cálculo, que algumas pessoas dizem, bom, a esse preço eu compro. E quando diz a esse preço eu compro, você retoma os mecanismos de comércio. E aí aumenta a produção. Mas estamos longe disso. O senhor falou sobre o Conselho de Segurança e o Brasil aspira a um assento permanente, agora, principalmente no governo Lula, teve uma campanha sobre isso. e eu gostaria de saber de que forma que o Brasil poderia agir para conquistar essa posição, se o Itamaraty deveria ter uma maior economia e até que ponto influi o fato do Brasil ser o único país de língua portuguesa na América Latina nesse assunto. Bom, o Brasil tem essa, digamos, a aspiração é antiga, como disse aqui, veio da guerra. Já na época da formação do Conselho de Segurança já se pensava do Brasil ir para o Conselho de Segurança. Sempre houve essa postulação. E agora, mais recentemente, no governo atual, houve uma campanha a favor do Brasil entrar para lá. E aí foi um esforço grande do Itamaraty para convencer outros países a que votassem, para mudar, tem que mudar as regras da ONU. Bom, não houve nada, não houve mudança, porque não está em jogo. A mudança só ocorrerá no dia que os grandes estiverem mais abalados no seu poder ou sejam mais desejosos de fazer uma mudança. Aí houve uma espécie de ilusão do Brasil de que a mudança seria democrática, ou seja, quanto mais votos eu tenho, mais eu ganho. Não é assim. A mudança vai ocorrer por fricção de poder e não por voto. Então, não sei se o Brasil pode fazer muito mais do que faz. No momento em que houver essa fricção de poder, em que os grandes entenderem que não dá mais, ou melhor, que eles já não são tão grandes assim, que eles vão precisar de outros, aí eu acho que o Brasil é natural que vá para o Conselho, a despeito da língua. É verdade que a língua não nos dá automaticamente grandes solidariedades, mas não dá para ninguém. Porque se o México resolver ir para o Conselho, a Argentina vai querer ir também. Enfim, é difícil. Eu não creio que seja uma barreira linguística, cultural, a que nos dificulta. A vantagem que nós temos é que nós estamos crescentivamente, somos mais poderosos, economicamente, culturalmente, etc. Isso é uma vantagem e temos uma certa capacidade negociadora, porque nós também dispomos de soft power. Nós somos um país tolerante, de muitas raças, e isso tudo ajuda também, com uma certa capacidade de negociadora. São fatos que podem nos levar a ajudar a ir para o Conselho. Mas chegar lá vai depender de mudanças entre eles, muito mais do que da nossa postulação, que é antiga. E sempre vai haver uma disputa. Por que o Brasil e não o México? E por que o México e não a Argentina? Claro, o Brasil é maior que o México, e o México é maior que a Argentina. Mas não basta. As pessoas sempre acham que podem também, vão tentar. E tem bloqueios maiores que impedem a entrada de qualquer outro país lá. Por exemplo, a China não aceita que o Japão entre. O Japão perdeu a guerra. E a China tem medo do Japão. Então, não quer que mexa. Podia ser a Índia. Mas como é que vai entrar a Índia e não vai entrar o Japão? E como é que faz com a Europa? Onde a Alemanha, que é o país mais forte da Europa, não está no Conselho de Segurança. Então, quando começa a mexer, o Brasil é a décima prioridade. Porque tem que ver. E a China? E o Japão? E a Alemanha? O que eu faço com tudo isso? É uma jogada complicada. Sem falar que nós devemos pensar, vale a pena ir para o Conselho de Segurança? Tem implicações também. Você vai ter que gastar mais dinheiro, você vai ter que estar mais preparado militarmente. Tem implicações que cada país tem que calcular qual é o momento em que lhe convém. Eu queria saber quanto à eliminação do protecionismo mundial. O que o senhor acha? Bom, eu acho que diminuiu o protecionismo, mas não acabou. E todos os países tendem um pouco a proteger-se. E quando tem crise como agora, a primeira tentativa é a proteção. Se todos forem se proteger, vai piorar a situação. Porque realmente o crescimento do mercado internacional foi maior do que o crescimento do produto dos países. E, de alguma maneira, nesses últimos anos, houve um acrescentamento de riqueza muito grande no mundo. E houve diminuição da pobreza. Isso é outra coisa que eu preciso deixar bem clara. A globalização diminuiu a pobreza no mundo. A globalização, quer dizer, a acumulação capitalista que houve, foi muito forte, diminuiu a pobreza no mundo. Em quase todo mundo. Basta a China sozinha, diminuir a pobreza na China, já dá um salto. Aqui diminuiu, no México diminuiu, no Chile diminuiu, até na África diminuiu. Se vier o protecionismo, vai aumentar a pobreza no mundo. Porque diminuiu o fluxo de comércio. Mas muita gente pensa que, dando protecionismo, eu sobrevivo melhor com a crise. Por certo, tem que ter prudência. Tem que ter um certo realismo. Em certos casos, em certos momentos, tem que proteger. Vou dar um exemplo. No caso do governo do Brasil. Quando houve, por causa da... chama-se a rodada da Uruguaia, que chegou uma negociação, e a Organização Mundial do Comércio, a OMC, tinha chegado a certas decisões. E o Brasil tinha que se ajustar a um certo nível de tarifas para a importação. E o Brasil está amarrado pelo Mercosul. Bom, a Argentina fez o que tinha que fazer, foi lá na OMC e declarou quais eram... que tinha, em certos setores, historicamente, ela tinha uma tarifa mais alta, ou sei lá o quê. Bom, e o Brasil não fez. Perdeu tempo. Então, quando isso começou a valer, o que aconteceu? A indústria automobilística toda tendeu a ir para a Argentina. Porque a Argentina permitia vantagens que o Brasil não permitia. O que o Brasil fez? Unilateralmente, protegeu a indústria local. Aumentou a tarifa de importação para 35%. Mesmo de quanto? De 20% para 35%. E, com isso, botou em xeque a Argentina. E, com isso, também criamos a indústria automobilística aqui. Expandiu enormemente a indústria automobilística aqui. Porque protegemos, naquele momento. Agora, essa proteção já é excessiva. Já devia baixar as tarifas. Porque se não baixa a tarifa, o que acontece é que você produz aqui, mesmo que produza custo mais baixo, você não transfere para o consumidor a vantagem da redução do preço. você ganha mais. Então, o protecionismo acaba dando nisso. Acaba o povo sendo prejudicado. Num dado momento, era preciso fazer aquilo. Proteger, porque, senão, não vai ter a indústria automobilística. Mas, depois, manter a proteção passa a ser contraproducente para o interesse, não da empresa. Na empresa é sempre bom ter proteção. O interesse do povo. Porque não baixa o custo, não baixa o preço de consumo. Então, é isso. O primeiro impulso é de proteção. Vai ver. Os Estados Unidos sempre fazem isso. sempre tendem a proteger. Mas, espero que não se fixem, no mundo todo, uma ideia de protecionismo, porque vai dar uma ideia, até outra vez, de um acanhamento nas relações de produção. E isso, quem vai perder no limite é o povo. Então, na opinião do senhor, o Brasil tem chance de sair fortalecido da crise? Tem o quê? Tem chance de sair fortalecido da crise econômica? Ah, tem. Fortalecido, todos vão sair piores. Porque a crise é ruim. Não há crise boa. Isso é uma ilusão. Sabe quanto é que o mundo perdeu nesses dois anos? Bom, é difícil calcular exatamente. Varia muito os cálculos. Eu pensei que fosse entre 30 e 50 trilhões de dólares. Hoje, eu estava falando com outra pessoa que diziam, acho, 70 trilhões. Eu não sei se é 30, 70 ou 50. Ninguém sabe. Mas são muitos trilhões de dólares. Perdeu em um ano e meio. Quer dizer, perdeu quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, o valor que você tem diminuiu, porque não tem quem compre por aquele valor antigo. Você tem uma ação, a ação vale menos. Você tem uma casa, a casa vale menos. E alguns perdeu dinheiro mesmo. Mas perdeu. A riqueza, a sensação de riqueza caiu enormemente no mundo. Então, todo mundo saiu mal com a crise. Qualquer empresa brasileira que valia uma fortuna vale menos hoje. Agora, relativamente, isso é, outros podem ter perdido mais que nós. Segundo, é possível, como a crise não estourou aqui, mas nos Estados Unidos, e como aqui o nosso sistema bancário era sólido, porque nós regulamos esse sistema há muito tempo. Então, isso permite que a situação brasileira seja melhor. Outra coisa, como o Brasil tem um mercado interno grande, isso permite que o governo ative o mercado interno com medidas de, sei lá, baixo imposto, ou aumenta salário. Isso mantém a atividade econômica. Então, eu acho que é possível se o governo fizer isso. E se o governo fizer isso com propriedade, ou seja, se ele não começar a gastar além do que pode para criar um problema no futuro, a gente sai melhor da crise do que entrou. Mas mais pobre, de qualquer maneira, que todos empobrecem tanto que nós saímos um pouco melhor e com capacidade, quem sabe, no futuro, andar mais depressa. Aqui, só a pergunta, só a esquerda. Esquerda geográfica. Boa tarde. Eu gostaria de saber o que o senhor acha que, assim que terminar essa crise, o Brasil poderia assumir a posição dos Estados Unidos como a grande potência mundial? Ah, não, não há a menor hipótese. Não há a menor hipótese. Assim que terminar, infelizmente, ou felizmente, depende do que se entenda por potência. Mas, assim que terminar essa crise, o país que vai sair mais fortalecido deve ser a China. A China, hoje, ela tem uma participação no comércio mundial muito grande e a China tem reservas de dinheiro. A China deve ter hoje, não sei exatamente, mas 800 bilhões a um trilhão de dólares de reservas. E a China tem uma capacidade enorme de investimento e um mercado enorme. Então, provavelmente, ainda eu acho que depois de tudo isso, em primeiro lugar, vai continuar sendo nos Estados Unidos, depois a União Europeia no seu conjunto, depois a China, depois tem que ver o Japão, o Japão está lá em cima também, muito antes. Nós hoje vamos, digamos, em termos de PIB, que é uma coisa relativa, nós devemos ser a décima país do mundo em termos de produção econômica. E nós vamos sair por aí também, um pouco melhor. Não sei se melhor, porque não sei se quanto vai, a Alemanha não vai cair a esse ponto. Não sei. E nós estaremos sempre entre as dez, principais do mundo, mas primeiro não tem, falta muito chão. Hoje em dia vivemos o capitalismo financeiro, em que os bancos são os maiores meios para acumulação de capitais. Gostaria de saber se com essa crise tendo começado pelos bancos, o que, se eles deixaram de ser esse maior meio de acumulações? Pode ser que eles percam no seu conjunto força relativa, porque houve um crescimento muito desmesurado do setor financeiro como parte do PIB. Então é possível que depois da crise, se algum setor industrial crescer muito, ou algum outro setor de serviço, por exemplo, de comunicações, crescer muito, pode ser que relativamente o setor financeiro saia menos vibrante do que hoje, porque houve um crescimento muito grande do setor financeiro. Agora, os bancos são o verdadeiro coração do sistema capitalista, são os bancos, não é a fábrica. O banco paralisa para a fábrica. A fábrica paralisa não para o banco. Então o sistema nervoso do sistema capitalista é o sistema financeiro. Então eles vão ter sempre uma importância grande. Agora, cresceram de uma maneira desmesurada e provavelmente haverá um encolhimento do sistema financeiro. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Marcelo. O senhor falou um pouco da criação de uma organização mundial das quais as decisões sejam respeitadas por todos os países. E eu queria saber se com a atual configuração da ONU, com o poder de veto para as cinco grandes potências, a criação dessa organização mundial poderia representar uma ameaça de controle ou até mesmo de um neoimperialismo por parte das grandes potências que se os países sendo subdesenvolvidos sofreriam muito com essa situação. Depende de como o senhor organice. Como você disse, é verdadeiro. Eu acabei de dizer que a ONU é controlada em grande medida pelos que têm o poder do veto, na verdade, em grande medida pelos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos controlam também as finanças da ONU, a maior participação dos Estados Unidos. E os Estados Unidos bloquearam muito a possibilidade da ONU ter um papel mais relevante. Até hoje, entretanto, o órgão mais equitativo ainda é a ONU, onde você tem mais voz, onde os subdesenvolvidos podem pesar, porque tem Assembleia Geral, tem várias organizações que podem pesar. O poder efetivo, se você se refere ao poder econômico, ele se dá através de outros mecanismos. É o fundo monetário, já vou explicar isso aí, o fundo monetário, você tem o Banco Mundial, você tem a Organização Mundial do Comércio, você tem um banco de assento de contas, de pagamentos, na Basileia. São vários organismos internacionais onde, efetivamente, é aí que se dá o jogo econômico. Política, na ONU ou fora dela, mas o jogo econômico tem esses órgãos. E, nesses órgãos, a influência de um país como o Brasil é muito pequena, para dar em termos concretos. Vou pegar o mais, talvez, significativo desse, que é o Fundo Monetário Internacional. O que é o Fundo Monetário? O Fundo Monetário foi uma agência criada, na época que foi feita, um pouco antes da ONU, em uma reunião em Bretton Woods, onde começaram a discutir qual seria a moeda para permitir que o mundo negociasse pacificamente e aumentasse as suas negociações. Os ingleses, era o Keynes, que era o chefe dos ingleses, o representante da Inglaterra, queria que se criasse uma moeda especial para esse organismo, que era o FMI. Quando houver um problema, por exemplo, como agora, sei lá, a Argentina, ou o Brasil, deixa de poder pagar. Então, pede moratória. Como é que se resolve isso? Tem que dar um empréstimo a esse país. É o Fundo Monetário quem faz isso. Dar um empréstimo para o país sair da moratória, quando o país quer. A Argentina não quis, ficou na moratória até hoje. Então, o Keynes propôs que houvesse uma moeda específica do Fundo Monetário. Os americanos não aceitaram. Não, não, vai ser o dólar. E eu me comprometo, eu, governo americano, isso em 1944, eu me comprometo a que eu vou ligar o dólar ao ouro. Quer dizer, quando alguém tiver um dólar na mão e quiser transformar o dólar em ouro, eu dou o ouro. Porque o ouro era medida de referência. E os americanos tinham o ouro, Fort Knox, não sei o que lá, toneladas de ouro. e não podiam. Eles tinham o compromisso de que toda a moeda em dólar era a expressão daquele ouro. Nos anos 70, o Nixon, em 73, acabou com isso. Não, não. Não há mais relação entre o dólar e o ouro. Então, o dólar não está relacionado com nenhum valor objetivo. O dólar é a expressão do poder americano. Quer dizer, o dólar é... Por que você compra o dólar? Agora, está uma crise tremenda. O Banco Central Americano, que chama-se Federal Reserve, Fed, que eles chamam, ele emite um título. Esse papel é meu, daqui a um ano eu vou te pagar o valor que está escrito na face dele e mais 10%, ou 5%, ou 3%. Nesse momento, o título varia... Ele não paga nada. O juros foi lá para baixo. E, não obstante, com a crise, muita gente quis comprar títulos americanos até pagando mais do que o valor de face. Quer dizer, se eu tiver esse título, eu estou garantindo o meu dinheiro. Ele não vai derreter. Em vez de eu ter ações de uma empresa, eu vendo as ações e compro o título do Tesouro Americano. O que é o que os chineses fazem. Os chineses compram o título do Tesouro Americano. Tem 700 bilhões de dólares em título do Tesouro Americano que não tem valor concreto nenhum. É o valor da força dos Estados Unidos. Bom, então, o fundo monetário acabou ficando uma coisa pequenininha, porque quem tem o dinheiro é o Tesouro Americano. Como não deram dinheiro, não deram um dinheiro específico para o fundo monetário, quando os países precisavam do dinheiro, e o fundo? Se o fundo não quer dar, fala com o presidente dos Estados Unidos, para ele falar com o Tesouro para o Tesouro forçar o fundo. E o túnel aí vai, porque o dinheiro é americano. Isso, nessa reunião de Londres, eles tomaram uma decisão que é importante, que foi a seguinte, eles aumentaram a quantidade de dinheiro à disposição do fundo monetário. Passaram, eu não me lembro quanto, 750 bilhões. É uma loucura, é dinheiro que vocês não podem nem calcular. Cada um vai dar não sei quanto, isso dá ao fundo monetário maior capacidade de gerenciar o dinheiro, de resolver problemas. Porém, quem manda no fundo monetário? Os Estados Unidos têm mais ou menos 16%. O Brasil tem um, um vínculo, qualquer coisa. 16% é suficiente para ter veto. Quer dizer, para criar outra moeda, precisa ter 85% dos votos. Com um voto americano, caiu. Então, na verdade, esse é o X da questão. Poder se exerce porque ele tem o controle dos mecanismos de decisão nesses organismos. Isso não foi discutido agora. Isso é que tem que ser discutido. Se você quiser uma ordem melhor, mais equânime, mais democrática, precisa discutir como é que essas agências que controlam a economia do mundo tomam decisão. E você imagina a luta que é isso. Que aí entra a Alemanha, entra a China, entra não sei o que lá, entra os Estados Unidos, para ver se vai ou não vai perder poder aí. E tem um outro modo das coisas complicarem muito. Se vocês quiserem complicar, eu complico. Que é o seguinte, é se o dólar começar a não ter essa credibilidade. Por que é que eu vou pegar meu dinheirinho e botar num título dos americanos que não estão baseados em nada, a não ser na palavra deles? O presidente, o primeiro-ministro da China, declarou isso outro dia. Senhor, meu Deus do céu, nós temos tanto dinheiro em dólar, eu estou com medo. e já propuseram uma coisa, que eu sou simpático a isso, mas é o seguinte, por que nós não fazemos uma moeda nova, uma cesta de moedas que seja referida não ao dólar, mas ao dólar, ao ian, ao remingue, ao euro, quem sabe ao real, no dia que o real puder estar em uma cesta dessa, aí sim, aí nós podemos começar a discutir se nós vamos ter poder mesmo. Porque o real não é conversível, ou seja, no caso do mundo, ninguém é obrigado a trocar a sua moeda pela dele, troca no mercado se quiser. Então, quando os chineses disseram isso, olha aí, cuidado, isso é um sinal de que, quem sabe também os Estados Unidos possam ser pressionados a mudar de posição no momento em que as pessoas começarem a desconfiar do valor do dólar. Mas é muito difícil desconfiar do valor do dólar, porque todo mundo vai perder, porque todo mundo tem dólar. Chineses têm dólar, nós temos 200 bilhões de reserva em dólar. Então, se os americanos perderem o valor, nós todos perdemos também. Então, é muito intrigado o negócio. mas o mecanismo é assim. No organismo, como é que se chama, na OMC, a decisão é diferente. O mecanismo de decisão. Na OMC, só vale quando há consenso. Você imagina consenso de 170 países, 190 países. É um inferno. Na verdade, o consenso é entre os grandes. Mas aí, o Brasil tem um peso um pouco maior, porque nós podemos chegar e temos feito isso. Vamos lá na OMC e protestamos do que os americanos fizeram um dumping, os chineses fizeram não sei o que, os argentinos, os outros protestam contra nós. E aí tem os mecanismos de julgamento da OMC. A OMC é um pouco mais, apesar de que os grupos são anti-globalização, atacam muito a OMC, porque não conhecem o mecanismo que estão por trás. Na verdade, a OMC é um pouco mais aberta. E um país como o Brasil passou a se defender na OMC. Inclusive, apoiamos a China para a China entrar na OMC também, etc, etc. Outros são menos relevantes para nós, o Banco Mundial. Porque o Brasil é um país que não depende do Banco Mundial. Eu tenho dito há anos, desde que eu estava na presidência, o BNDES é mais forte que o Banco Mundial. O BNDES empresta mais dinheiro do que o Banco Mundial. Agora, os países africanos precisam do Banco Mundial como fonte de financiamento um pouco mais barato do que o financiamento privado. Então, é preciso também que o mecanismo de decisão no Banco Mundial seja alterado. Para vocês verem como é o equilíbrio do mundo real, é o seguinte, depois da guerra, quando fizeram as organizações, houve um entendimento que não é claro, mas vale, que é o seguinte, o diretor do Fundo Monetário Internacional é sempre um europeu e o diretor do Banco Mundial é sempre um americano. Por quê? Ninguém fala, mas é assim, não tem conversa, não tem conversa, é assim. isso funciona desta maneira. É um europeu sempre que vai para o Fundo Monetário. Porém, os Estados Unidos têm sempre uma certa capacidade de negociar lá dentro do fundo, que isso é a maioria. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando eu era presidente, o presidente da Alemanha, o chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro, me telefonou e disse, olha, vai mudar o diretor do fundo, quem manda? Lá tem outro título, gerente-geral, não sei como é que chama, que era um francês, o Candessui, e eu queria botar o vice-ministro da fazenda da Alemanha, que chama-se Caio Kokweser, e ele queria que eu apoiasse. Eu apoio, porque o Kokweser nasceu no Brasil, nasceu no Paraná, fala português, eu conheci o Kokweser, eu apoio. Ele disse, você já falou com o Clinton? Não, vou falar. Falou com o Clinton e disseram que não. Por que? Não sei, mas disseram que não, que não, que isso tinha que ser um europeu, mas não foi o Clinton, ou lá no Tesouro, sei lá onde, nos Estados Unidos, acharam que não era bom, era um outro. E aí foi o outro, alemão também, mas não é aquele. E tem que ser europeu. E agora nos Estados Unidos ninguém discutiu, caiu o presidente do Banco Mundial, que era aquele Wolfowitz, que era da ultra-direita americana. Caiu, e agora está o outro que era o USTR, que é o ministro do Comércio Exterior dos Estados Unidos, que está lá. Mas americano, ninguém nem discute que tem o direito de indicar o presidente do Banco Mundial. Esses são os equilíbrios do poder que não aparecem, mas estão até escritos. Algum dia terá um chinês presidindo o Banco Mundial, um brasileiro presidindo o fundo. Eu acho que não é inviável, não. Eu acho que vai poder acontecer isso. Mas as uvas ainda estão um pouco verdes, tem que amadurecer um pouquinho. Boa tarde. Como o senhor acha que vai ser a relação do Estado com a economia após o fim da crise? O senhor acha que vamos assistir a alguma coisa parecida com o fim da crise de 1929, quando o Estado passou a ter mais controle sobre a economia, já que agora os investimentos do Estado somam mais de 10 trilhões de dólares? Você diz o Estado em geral? Em geral, no mundo inteiro. Bom, na crise de 1929 o que aconteceu? Na crise de 1929 os governos, através dos bancos centrais, tomaram a decisão de não entrar com dinheiro e quebraram o mundo. A economia mundial parou porque não houve empréstimos dos tesouros aos bancos. Agora, a decisão foi o contrário. Com a experiência de 1929, qual é a decisão? O que for necessário. E é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que, nos Estados Unidos, o custo para o tesouro americano dos desatinos do sistema financeiro é uma coisa maluca. Já foi mais de um trilhão de dólares. E agora, o último relatório do Fundo Monetário diz que o buraco dos bancos é de 4,3 trilhões. Bom, então, ele vai ter que botar mais dinheiro. Pior ainda, empresas que não são bancos passaram a ter problemas. GM não foi resolvida ainda. E bancos que não são bancos comerciais, que é o Banco Central Americano, o FED, passaram a emprestar dinheiro a empresas. Enfim, o mundo está completamente de pedra para o ar. E a decisão foi põe dinheiro. Esse dinheiro está sendo posto de duas maneiras. uma, pela maneira americana. Eles põem o dinheiro e não exercem o controle. Se você pegar o Citigroup, na verdade, em termos de ações, o Tesouro Americano, de uma maneira ou de outra, já tem a maioria. Mas não exerce o controle. Quer dizer, quem manda lá não é o Tesouro. Outra é a inglesa, do Gordon Brown e os outros. Que eles fizeram, desde o início, tomaram uma outra decisão. eles compraram parte dos bancos. E quando você compra parte dos bancos, o que acontece? Você dá capital para o banco. Quer dizer, o banco não ficou devendo ao Tesouro Inglês. O governo inglês ficou sócio do banco. Isso para o banco é bom, porque o banco não está devendo. E para o Tesouro Inglês é bom se o banco se recuperar. Porque se o banco se recuperar, na recuperação, o Tesouro se ressace, pode vender, se quiser, ou se não, manda no banco. Nos Estados Unidos, não. O banco vai ter que pagar para o Tesouro. Se não pagar, lê o cano. Mas não manda. Enfim, não é o mesmo modo pelo qual o Estado atua. Tem maneiras diferentes como o Estado atua. Que atua, sempre atua. Na crise, o Estado atua mais. E é possível, e eu acho que é louvável, que depois de tudo isso, que o Estado continuasse a ter uma força reguladora maior. Eu não digo que ele seja sócio dos bancos, porque isso pode dar outras distorções. Pode haver clientelismo, politicalha, pode atrapalhar a decisão dos bancos. Mas eles têm que ter uma maior capacidade de regulação do sistema financeiro. Então, eu acho que é possível que isso ocorra. Quanto à maior participação do Estado, eu acho difícil que na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, pela tradição deles, que isso vá muito longe. Eles acabam dando de uma maneira ou de outra, devolvendo ao mercado o controle acionário. Mas que o aumento de regulamentação é provável, eu acho que é. Eu acho que agora vamos ver as duas últimas, porque senão acaba a minha voz. Boa tarde. Ao contrário dos dias de outrora, atualmente nós temos visto a ascensão de líderes políticos engajados num discurso mais pacifista. Isso, mais pacifista de tolerância internacional. Na opinião do senhor, isso que já é feito pelo Brasil, esse soft power, é a nova chave para se alcançar uma relação internacional mais pacífica ou órgãos como a ONU Funcionário é melhor? Eu acho que seria muito bom que houvesse uma maior motivação no sentido dos setores pacifistas do mundo. Mas, infelizmente, não é tão generalizado assim. Houve uma mudança importante e o Obama. O Obama, comparado com o Bush, é uma água para o vinho, em matéria de visão, se é pela guerra ou pela negociação que se resolvem as coisas. Agora, não se pode dizer que tenha havido progresso maior na zona, que é a zona mais perigosa desse ponto de vista no mundo, é a zona que vai das costas do Mediterrâneo à Índia. Líbano, Israel, Palestina, Iraque, Irã, como é que chama? A própria Índia, o Paquistão, vai um pouco mais para cima, para a Ásia Central, aqueles países da Ásia Central que são fronteiristas com a China e com a Rússia. Ali, tudo é uma zona muito complicada, porque tem problemas de petróleo, tem problemas de religiosos, tem problemas estratégicos de quem controla a região. Então, ali, a meu ver, mora o perigo. Eu não acho que seja viável agora no mundo de hoje uma guerra entre Europa e Estados Unidos, América Latina e Estados Unidos, ou Estados Unidos e China mesmo. Até porque seria uma coisa tão desastrosa, tem um risco atômico. Mas, numa área menor, nessas áreas mais delicadas do mundo, eu não sei se o discurso pacifista já prevaleceu. Vê-se que o Obama fez um certo esforço nessa questão de mandar enviados especiais com características negociadoras para essas regiões, no sentido de, enfim, a Hillary chegar lá e dizer, olha, precisa fazer, respeitar o Estado palestino, o Estado de Israel. Há um certo esforço. Mas vocês viram a reação do presidente do Irã. Não foi nada boa. Reagiu também de uma maneira que não era de aceitar pacificação. Então, tem que ver. Tomara seja possível ampliar o conjunto dos pacificadores. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Luiz e eu gostaria de saber o seguinte. No livro que o senhor escreveu, se eu não me engano, A História da Política, o senhor menciona como importante para o desenvolvimento de uma nação o processo. Eu queria saber como esse processo é importante para o desenvolvimento da nação brasileira. O processo? Sim. Que processo? Processo, assim, digo, educacional e tal. Ah, sim, que é uma continuidade das coisas. Isso, isso, perfeito. Eu acho que, sem dúvida, alguém me perguntou se o Brasil ia ser o primeiro no mundo e tal. Hoje, a questão importante não é só a questão de como você é o primeiro, primeiro na economia, primeiro militarmente. Nesse aspecto, o mundo melhorou, num certo sentido. Você tem que ver. O que é uma boa sociedade? Bom, como é que você consegue melhorar as pessoas na sociedade e o modo de viver das pessoas na sociedade? quando você fala país de primeiro mundo, bom, você pega um país, sei lá, pega Dinamarca, por acaso, não é poderosa, nem economicamente, nem militarmente, mas as pessoas vivem bem lá, e não tem pobreza, etc, etc. Bom, se nós quisermos, não apenas buscar poder econômico, militar, mas quisermos criar uma sociedade melhor, que as pessoas vivem melhor, é importante dar continuidade aos processos. porque você não consegue mudar a educação, pega a educação, saiu o Enem ontem, bom, você não consegue mudar a educação do dia para a noite, é um processo sofrido, que requer competição entre as escolas, melhoria dos professores, melhoria dos estudantes, mais dedicação, não sei o que, leva tempo, você não faz do dia para a noite, leva 20 anos, 30 anos, ou saúde, qualquer desses mecanismos, são mecanismos que são complexos, é mais fácil crescer a economia do que crescer espiritualmente um povo. E é tão importante quanto. Então, eu acho que é muito natural que a gente preste atenção como é que estão indo as coisas, estão continuando a mudar, porque não muda de repente, ninguém muda nada de repente, pode dar um momento que você pode imprimir um rumo, dar uma velocidade, mas precisa de acumulação, continuidade, persistência no tempo, e isso tudo são processos, não são atos, implicam atos, mas não basta o ato, por isso que quando dizia falta vontade política para fazer tal coisa, bom, não está bem, mas a vontade política não é um ato de uma pessoa, nem de um governo, é todo um conjunto de ações que se renovam, se repetem por muita gente, senão não adianta, por mais que a pessoa tenha vontade de fazer, não vai fazer, não depende só de uma vontade, depende de você dar repetição, continuidade aos processos. então é o lado que é o menos brilhante da vida pública, porque vai levar tempo, você sabe o que está fazendo, não é para você colher o fruto, e as pessoas gostam de fazer para colher o fruto, é natural que gostem, mas é preciso ao mesmo tempo dizer, olha, tem mecanismos que eu sei que vão ser colhidos mais tarde, mas tem que começar a plantar, e tem que continuar a cultivar esse mecanismo, essa ideia de que é ato e não processo é muito ruim, primeiro porque quem não está envolvido no ato acusa ou aplaude quem fez o ato, mas não participa, no processo não, envolve a todos, a responsabilidade de melhorar a educação não é do presidente, do ministro da educação, do governador, do prefeito, é também, mas é também do professor, da escola, do diretor, do aluno, do pai do aluno, é todo um processo que vai para poder mudar, então eu acho que é isso que eu queria chamar a atenção, eu sempre achei muito superficial a cobrança de atos, eu fiz tal coisa, assinou o decreto, tá bom, não aconteceu nada depois, não aconteceu nada, precisa ver se efetivamente aquele decreto levou a que as pessoas mudem no dia a dia e continuadamente o seu comportamento.